B.J.J. Club Fala galera do B.J.J. Club, eu tô aqui de novo com o Riba, meu brother, do Projeto Social Lutando Pelo Bem, aqui do Cícero Costa, é um celeiro de campeões e a gente tava conversando sobre os detalhes que, acho que aqui tem tanto campeão, né? Deve ser pelos detalhes que o Cícero passa pra vocês, isso faz a diferença na hora da luta, né? Com certeza, vou passar uma posição de estrangulamento explicando um detalhe que muita pessoa se perde e não tá acostumada a fazer. Bora, o que que é? Da guarda, da fechada? É, o estrangulamento começando a meia guarda. Meia guarda, uai. Bom, cheguei na meia guarda, é, cheguei na meia guarda, a primeira coisa que eu vou fazer pra tentar buscar finalização é procurar a lapela do adversário. Dando na lapela, você vai jogar o peso do quadril pra ele não ir pra cá e nem pensar Você joga o joelho no meu peito? No meu peito abrindo a base, pra você ter base tanto pra cá quanto pra cá. Então eu vou dominar a lapela e ir pra buscar a finalização. O detalhe, o detalhe é aqui na mão. Quando você domina a lapela, você não só domina a lapela, você domina e joga o punho assim. Assim. Que já dá uma diferença. Faz fora do kimono aí. Você vai jogar o punho assim, ó. Você mostra o osso. Isso, joga o osso bem na jungulada. Pra faca da mão ficar no pescoço. Isso. Ribá, muita gente entra nesse estrangulamento e fica fazendo força. E faz força aqui à toa e acho que o adversário tá com o pescoço duro. Mas na verdade é o detalhe que faz a posição ficar perfeita. Então você foi lá e mostra o osso. Vou lá, ó. Vou lá, vou torcer. Joguei a pressão. Vou jogar a mão por cima. A pressão já vai pegar. Então de novo. Mostrou o osso. Você pode pegar até no ombro. Não precisa nem ser... Não precisa ser nem tão cavado. Se pegar no ombro aqui, ó, já vai pegar. Maravilha. Esse é o detalhe. Tá. Esses são os detalhes aí do estrangulamento. Isso aí que é o Cícero que passa pra vocês, né? Isso, são. São os detalhes que fazem os campeões aí do Cícero, os pupilos do Cícero. Projeto Social Lutando Pelo Bem, Cícero Costa, pra você aí que acompanha o BJJ Club. O mundo do Jiu-Jitsu em um só lugar. Osso! Osso! Legenda Adriana Zanotto